Mundialmente conhecido por suas belezas naturais, o Rio de Janeiro recebeu uma nova distinção internacional na terça-feira, quando a Unesco acrescentou à antiga Casa do Arquiteto Paisagista Roberto Burle Marx a lista de locais do patrimônio mundial. O sítio Burle Marx, no oeste do Rio de Janeiro, possui mais de 3.500 espécies de plantas nativas e é considerado um laboratório de experimentação botânica e paisagística. O reconhecimento foi concedido durante reunião do Comitê do Patrimônio da Unesco na China. O local foi designado como Paisagem Cultural, categoria que celebra locais que permitem a interação entre o meio ambiente e as pessoas. O sítio que leva o nome de Burle Marx foi a residência do paisagista até 1985, quando ele a doou ao governo federal. Ele foi reconhecido como um dos mais importantes paisagistas do século XX e é responsável pela criação do conceito de jardim tropical moderno. Na propriedade aberta à visitação, plantas tropicais e semitropicais convivem com o Mata Atlântica nativa e 3 mil peças de arte pré-colombiana e moderna. Burle Marx realizou projetos em outras cidades brasileiras e também no exterior, incluindo Miami e Buenos Aires, antes de morrer em 1994. Se eu prefiro fazer um jardim para um particular ou um jardim para uma cidade, eu digo que eu prefiro fazer um jardim para uma cidade. E essa é a nossa vontade de encontrar o paraíso perdido. O sítio Burle Marx é considerado uma das obras mais importantes do artista e agora é a 23ª localidade brasileira reconhecida na lista de locais do patrimônio mundial da Unesco. Obrigado. Obrigado.